A TV Galo está recebendo aqui no CT para um bate-papo o Seu Barbosa, pai do meia Vinícius, paranaense, né Seu Barbosa? Mas que está aqui em Minas Gerais para poder acompanhar de perto a apresentação do filho. Com certeza, estou contente, satisfeito, muito feliz e estou muito satisfeito também com o pessoal da recepção, com o pessoal do Atlântico. Mas, olha, estou satisfeito, contente, ele está contente, que é o importante, né, ele é a peça principal, mas então acho que eu estou muito orgulhoso mesmo. O que o senhor e o Vinícius também estão achando aqui da cidade do Galo, do CT? Excelente, eu já havia estado aqui duas vezes, mas não cheguei a andar por aqui, nem... Agora eu fiquei uma semana praticamente aqui, já deu para ter uma noção, gostei muito, ela tem um pouco a ver com Curitiba aqui, né, não no clima, mas pelo tratamento da pessoa, acho que é mais ou menos igual. Agora, o Vinícius dentro de campo, a gente sabe que no ano passado, né, fez 13 gols, 11 assistências, mas conta para a gente como é que é o Vinícius dentro de casa, o filho Vinícius? Ah, o Vinícius é um bom filho, é um, sei lá, para mim, é um filho ótimo, ele sempre foi uma pessoa responsável, sempre, o filho, família, quando está em casa, ele gosta de ser o paizão, ele que faz o churrasco, boa, assador, assa melhor que eu, inclusive. Então, quer dizer, é tudo de bom, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Na infância, era bola para tudo quanto é lado? Bola, era só bola, ele só respirava a bola, poderia dar o brinquedo mais colorido, se tivesse uma bola furada no canto, ele ia na bola. Então, ele quebrava os troços dentro de casa, porque ele ficava chutando dentro de casa e não tinha. Até que apareceu o primo da minha esposa, e era técnico de mamadeira, de futsal, e convidou ele para ir para lá, deixa eu levar o Vinícius para lá, e tanto é que ele é o padrinho do Vinícius no futebol, e dali para cá o Vinícius não parou mais, isso era, ele tinha 4 para 5 anos, ele já é federado desde então. Agora conta para a gente aí, o Vinícius, Dente Cacifro já falou aí do churrasco, né? Ele faz um bom churrasco, o que mais que ele gosta, assim? A princípio de ficar em casa, o negócio dele é churrasco, sorvete e suco, e treina bastante, o Vinícius é dedicado nessa parte, treina bastante, principalmente esse ano, esse ano ele superou, porque ele foi, treinava, a gente está morando hoje em Beira Mar, em Balneário Camboriú, então ele na areia, ele jogava futebol o dia todo, a noite ainda treinava físico, então acho que ele sempre foi um bom filho, eu agradeço a Deus por isso, e espero que ele tenha vindo para o Atlético, para somar e fazer um campeonato excelente aqui, para ajudar o clube, e ele também com certeza vai ser ajudado. Agora, o que o senhor, no caso, fala para o Vinícius nesse momento, se o senhor tivesse que mandar uma mensagem para ele, chegando ao Galo, qual a mensagem que você mandaria para o seu filho? Filho, faz o que você sempre gostou de fazer, e seja feliz jogando, e traz um título para nós no primeiro ano, você da Atlético, e vamos lá! Galo, Galo, Galo! Galo, Galo!